sonho de amor sobre o aromal e amplo coxim de flora que os vapores da tarde inca incensavam e que um incenso tênue bom vapora os namorados lânguidos sonhavam a alma do ocaso entrava o céu agora e havia pelas tênebras que entravam ora estrangulamentos surdos ora ruídos de carnes que se estrangulavam e sonharam assim durante toda a noite e toda a alva manhã durante o sol jorrava largos raios longos e em roda vírida e nevado em roda lembrava o campo um colorido ondeante de vidros verdes e cristais oblongos para ler outros poemas acesse www.poeteiro.com contato iba arroba ibamendes.com